Shorts Dubbing, boa noite Cassiano, boa noite Shorts. O Grid reportou prejuízo, você chegou a ver o balanço? Eu vi o balanço, vi a mensagem da gestão. A gente tinha comentado na análise passada que o CEO tinha uma ideia de reformular a forma que eles estavam alocando esforço entre o que eles fazem, entre as várias vertentes da operação. Comentei que eu acho que é algo interessante, mas é mais do que natural. Qualquer processo que tenha uma reestruturação mais forte, eventualmente, a gente viu isso acontecer, por exemplo, na Via Varejo. Quando era a Via Varejo? Na Via hoje. Quando entrou aquela nova diretoria, depois que os Klein compraram o controle de volta do Pão de Açúcar, a gente teve um período ali de raquetada pelas mudanças que estão sendo feitas. Se não me engano, foram dois trimestres que foram de raquetada pelas mudanças sendo feitas de reorganização da operação. Então, isso dito, eu entendo o acontecido, não me incomoda. Então, indiscutivelmente, o resultado veio bem negativo. O resultado pontual trimestral veio bem negativo. A questão não é tanto prejuízo, a questão é a redução violenta no EBITDA, que, novamente, causado pela reestruturação, a parte que eu acho que a gente tem como focal daqui para frente é o quê? Como é que eles vão sair à medida que eles vão fazendo aquela estruturação? Agora, com o CEO tendo cinco meses de empresa, eles divulgaram ali nos arquivos o processo que eles esperam de andamento, de planejamento de como é que vai ser essa reestruturação. De fato, é bem uma reestruturação. Então, encontrar os lugares X que a gente tem mais potencial e com timeline e tudo. Isso daí eu acho que é o que a gente tem que acompanhar daqui para frente. Ah, mas não te preocupa o prejuízo. Não me preocupa porque a empresa é caixa líquida em duzentos e poucos milhões de reais. Esse é o ponto um. A operação, quando você olha o lucro caixa, seis milhões e pouco, se não me engano, de lucro caixa. Então, assim, a geração de caixa, apesar de uma queda, continua gerando, o que deve garantir a capacidade dela de passar por esse período sem ter nenhum tipo de risco de insolvência ou de descontinuidade da operação como um todo. A questão é o quê? Vai ser positivo quando? Acho que vai aí um... Aí eu não vou ficar estimando tempo porque é ridículo, é chute. Mas, assim, a ideia agora é justamente acompanhar o quanto tempo a gente vai levar para ter algum nível de começar a responder. Mas toda vez que você tenta... Se você pegar... Hoje eu estou o cara das analogias. Se você pegar o quarto e tentar arrumar o quarto, você vai ter que tirar a cama do lugar, você vai ter que tirar a escrivaninha do lugar, mesa do lugar e blá 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 e não sei o quê. Certo? Vai ter que molhar o chão em alguma quantidade, pelo menos deixar o rúmido, de modo que durante aquele período o quarto fique inabitável. Certo? Mas a questão é... Qual é a capacidade de você limpar um quarto e fazer com que ele fique muito melhor no final? E essa é a questão com o CEO ali. O plano... Eu estou disposto a dar o voto de confiança ali. Se não, teria me desfeito do ativo antes já. Mas a ideia agora é justamente a gente acompanhar a retomada e comprar onde é que vamos, dado essa construção, essa reformulação do negócio como um todo. Mas, assim, volto a reforçar. Pontualmente o resultado trimestral foi muito ruim. Foi bem negativo. Então, não sei também o quanto o mercado deve especificar isso amanhã, mas, assim, eu volto a reforçar. Com o resultado desse jeito, vejo o ativo como extremamente descontado. Acho que descasado da realidade. Vale lembrar também, especialmente nesse momento de Neo Grid, com resultado negativo, se você olhar o que estavam falando pouco tempo atrás e não estavam olhando dois, três movimentos à frente com relação à inflação, recessão e por aí vai, você vê que as pessoas tendem a olhar para aquele momento do tempo e não extrapolar absolutamente nada, nem dez minutos para frente. Então, assim, eu continuo muito tranquilo com a operação como um todo. Mas o resultado foi inquestionavelmente negativo no trimestre. Vanderlei! Boa noite! Boa noite, Vanderlei! Neo Grid tem prejuízo de 1,7 milhões. É preocupante ou ainda dá para ficar zero preocupado? Então, comentei aqui a fundo, não vejo como preocupante. Vale dar uma olhada ali. Por exemplo, fatores aí, tipo, meu amigo no churrasco da firma falou que era preocupante que eu estava viajando. caixa líquido de 250 milhões, se não me engano, gera a caixa com a operação, por mais que o prejuízo ali, que, diga-se de passagem, tenha um pedaço considerado de mais-valia de compra de operação de M&A, VPA, AVP ou alguma coisa assim também de operação desse gênero, todo um reajuste de integração de operação, mudança no corpo que trabalha ali dentro. Então, assim, eu não vejo como preocupante. Nada que vai acontecer de errado. O que pode acontecer é o preço oscilar violentamente para baixo pelo desespero do mercado como um todo. Esse tipo de momento, para mim, abre espaço para aumento de posição. Por quê? Porque estamos fazendo ali um momento de transição. A mesma coisa aconteceu com a via e a gente viu o andamento bem positivo dela na sequência ali que chegou a bater R$22,00 e tal, não sei o quê. Então, eu continuo zero preocupado. O resultado é indiscutivelmente negativo, mas, novamente, volto a reforçar. Quando você faz uma transição, uma transformação empresarial, é mais do que natural que você espere algum nível de dano dentro da operação. Essa é outra coisa também que eu nunca entendi. A galera vê M&A sendo feito e, às vezes, desespera quando tem uma redução na margem. É mais do que natural. Você está integrando outra operação. Você está juntando duas operações que não trabalhavam junto até ontem. Então, assim, a parte toda transformacional é mais do que natural que reflita negativamente por algum tempo na operação. Trimestre pontualmente negativo, não vejo como problemático médio e longo prazo.